E mata ele, e mata ele, e mata ele, mata ele Se liga que eu faço a rima de periferia Eu quero te mandar a ideia enorme Ela vai perder, gracia Olha só, eu quero ver o que tu faz Porque cê sabe mano, moleque, é que essa mais Porque cê tá ligado que eu chego e eu não apanho Fiquei sabendo que teu talento é o dobro do seu tamanho Mas aí, aí agora, seu Deus falha Eu quero ver cê provar essa porra na batalha Olha só meu mano, é o faco, mas cê tá ligado Faco que nada, você é o MC fraco Por isso que eu te falo, é nesse improvisado E disso você não entende nada, é retardado Mas olha só, se liga eu sou o melhor, tu é o pior E você tem cara de quem usa logo o pó Mas cê tá ligado mano, se liga que eu faço consciente Buraco na orelha e hoje eu faço ele na sua mente Olha só que eu causo uma chacina Eu uso o boss e os voos de ver o nome de rima Olha só que eu tô no rap improvisado Se aí meu favor, me considere um viciado Viciado que nada meu mano, você não entende Mas você tá ligado que eu entro na sua mente Por isso que eu te falo, é nesse improvisado Eu entro na sua mente, mano e eu faço estrago Olha só meu mano, faz estrago Se liga eu sou uma construtora E aqui eu faço reparo Meu mano, sou massa de manobra Se liga né meu mano, vai no pique e não desobra Olha só meu mano no improvisado Você faz reparo, mas o estrago não vai conseguir ser reparado Mas você tá ligado, é nesse free Cê tá ligado sempre fazendo e mantendo meu bom free Fechou Menor SD terminou Menor SD volta DJ Esse é DJ danado Vou pra cima todo mundo, energia positiva e vai Mata ele E mata ele 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 Cê tá ligado mano, é tipo um galcoma Mas eu acho melhor você voltar com a sua protona Mas olha só menor Se liga eu trazei Mas cê tá ligado mano na rima que eu desembolei Mas olha só, se liga nesse clap Você é um nerd sim, mas você não é nerd do rap Por isso que eu te falo, nesse rap você é saco E ainda não sabe manter e fazer o improvisado Olha pra mim e a sua cara fica faca Sou nerd de laboratório Trazer laboratório fantasma Agora eu lembro mano a ir no pro CD Preferia andar em casa assistindo a minha TV E a história meu mano que eu chego aqui eu faço rap Se a minha batalha no YouTube me vira manchete Porque agora eu vou falar Um faco bateu menor na batalha e vem com o brilho do dela Ó, 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 ó Cê tá ligado mano, batalha do conhecimento O fantasma meu parça é igualzinho o seu talento Eu vou te falar, se liga aqui eu vou falando Se quiser meu mano eu chego aqui acelerando Olha só né meu parceiro que eu sigo improvisando É igual o meu paleta porque tu não tá pensando Ó, é só o que eu faço no repente É igual um fantasma, cê não vê, você se sente Ó, ó, assim então ó Ó, ó, se sente nada mano A verdade é lua e crua Porque as suas palavras é mais fácil que o motor de Fusca Mas você tá ligado, se liga nesse improvisado Você não entende nada e acaba aniquilado Olha só meu mano, aí vou te falar Sou igual o Fusca porque é a ideia do mundo Eu sou popular, aí E todo mundo já sabe Eu com o Sabinho que passou agora Pra cortar a fase É isso então É isso Família vocês ouviram Vocês se viram Barulho para Menor SD Barulho para Vaco Por vocês 1 a 0 Menor SD E os jurados votam em 3, 2, 1 Menor SD Terceiro round 2 a 1 para Menor SD Menor SD está na próxima